Bem, gente, mais uma vez bando para vocês, espero que tudo esteja bem. Antes de começar, vamos aqui colocar a função do centro. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização indestrita aos fins da que se estima de CQI e CQI para A, aplicando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa uma manifestação. Além disso, é prejuízo a utilização dessas imagens sem expressa a autorização dos seus participantes. Então, se vocês não quiserem aparecer nessa graça, eu vou me avisar que vou removê-los da edição. Então, vamos começar a nossa aula de hoje sobre o modelo de Van der Waals de um gás. Claro que aqui nós estamos tratando necessariamente de um modelo não ideal de um gás. Então, quando nós falarmos do modelo de Van der Waals, nós estamos também incluindo aí alguns outros modelos que mesmo o modelo de Van der Waals, ele acaba por ter certas limitações. E é isso que a gente vai ver agora. Então, na aula passada, o que nós vimos? Exatamente as leis empíricas. Então, a lei de Boyle, a lei de Charles, a lei de Gelussac e a hipótese de Avogadro. Nós estudamos todas elas na aula passada. Vimos como essas leis são ditas empíricas e como a equação de Klaue-Peyron. Nós vimos que, como essas leis empíricas, aquelas proporcionalidades matemáticas se unam para formar a equação de Klaue-Peyron. Nós vimos também o que significa dizer um gás ideal em termos práticos. Nós vimos também como calcularmos as pressões parciais de L de Dalton. Nós vimos que existem desvios da idealidade de um gás em termos de aproximação intermolecular em termos de tipos de choque. E também nós temos um novo termo que é o fator de compressibilidade que vai ditar para a gente se um gás vai possuir uma tendência maior do que 1, menor do que 1, que possui suas consequências experimentais. E daí nós vimos também essas isotermas PV em que, quando nós esfriamos o gás, nós temos a observação de um equilíbrio de fases. Então começa a haver a formação de uma temperatura, que se chama temperatura crítica, nós vamos ver isso daqui a pouco. E que é o que vai ser para a gente a base para que a gente faça os estudos relativos a esse ponto específico dentro de um gás. Então, quando a gente trata de modelo de Van der Waals, nós estamos tratando também das interações intermoleculares, uma vez que o próprio Van der Waals estudou muito o quesito de interações intermoleculares. E aí ele associou essa ideia das interações intermoleculares com o estudo do gás. E ele pensou o seguinte para fazer a modificação da equação de Claiborne. Então, primeiro, as forças de atração permitem mais interações intermoleculares e a pressão do gás do recipiente cai. Então, imagina que você tem duas partículas gasosas em que, no estado ideal, elas simplesmente não notariam a presença uma da outra. Agora, admitindo a presença de interações intermoleculares, vai haver uma certa interação entre essas partículas e a pressão, nada mais é do que um reflexo da energia cinética média das moléculas, vai ser diminuída. Uma vez que, quando as moléculas se aproximam, existe uma certa interação e você tem uma queda da velocidade dessas partículas. E também, como tendo, como agora, dentro do modelo de Van der Waals, a molécula possui um volume próprio, quer dizer, ela não é simplesmente uma partícula atomizada, no sentido de não ser percebida no espaço, ou ter um volume tendente a zero, os gases não vão ocupar todo o espaço recipiente e vai existir um espaço entre as moléculas do gás, que são chamadas de covolume. Porque esse covolume nada mais é do que um volume excluído. Porque as partículas, como elas se chocam e não podem sobrepor uma a outra, esse volume que é gerado por essas partículas é um volume não ocupado. E, por conta disso, ele leva em consideração dentro do seu modelo. Então, vamos imaginar aqui o que seria, qual volume dentro do modelo de Van der Waals. Então, imaginemos que essas partículas de gás sejam esféricas e que possuam um raio que vamos chamar de R. Claro que o raio de qualquer molécula nunca vai ser exatamente uma esfera, depende muito de muitas e muitas condições, mas é possível encontrar um volume chamado de Van der Waals, considera os átomos da molécula como semisféricos, e aí você consegue encontrar um espaço, um volume médio aproximadamente esférico, mas isso aí é um outro assunto. Mas vamos aqui imaginar que duas moléculas gasosas sejam esféricas e com raio R. Então, existe um princípio, que é o princípio da impenetrabilidade da matéria. Quer dizer, você não consegue ocupar um espaço, vamos imaginar que isso seja uma partícula de gás, e uma outra partícula de gás esteja se aproximando. Então, essa partícula de gás não permite, por conta da sua quantidade de matéria, não permite que ocupe o mesmo lugar simultaneamente no espaço. Então, necessariamente vai haver um choque em que um vai sair em relação à outra. E aí, por conta disso, quando, no limite da aproximação, quando a distância entre as duas partículas é muito próxima, o que vai haver é que a soma dos raios de cada partícula vai formar uma espécie de espaço imaginário, que possui um raio 2R. Então, o que vai acontecer? Dentro desse perímetro de área 2R, as partículas dos gases não possuem volume, porque se houvesse volume aí, elas teriam que se somar, e não é o caso. Então, é por conta do princípio da impenetrabilidade da matéria, não é possível que isso aconteça. Portanto, todo esse espaço que existe entre as partículas do gás, nós chamamos de cor-volume ou de volume excluído. E, sendo assim, o volume molar efetivo, lembrando que o volume molar nada mais é que o volume medido de um gás pelo seu número de mols, o volume molar efetivo dessa molécula é menor do que seu volume, considerando o gás ideal, uma vez que o cor-volume exista e que a gente considere o raio molecular dessas moléculas, supostamente esféricas. E, assim, qual seria o volume efetivo desse gás? Seria o volume no seu estado ideal menos uma constante B relativa a esse cor-volume. Então, esses são os princípios do modelo para se tratando qual o volume do modelo de Van der Waals. E, agora, vamos aqui pensar sobre as interações atrativas de uma molécula gasosa também via Van der Waals. Então, nós vimos, quando tratamos de interações intermoleculares, que sempre haverá formação de cargas parciais, uma vez que nós temos aí o princípio da eletroneutralidade. Portanto, a soma líquida de cargas positivas e negativas sempre tem que ser igual a zero. E aí, independentemente do tipo de interação que ocorrer, sempre haverá uma atração, seja ela mais intensa, seja ela menos intensa. E, por conta disso, esse termo de interações intermoleculares atrativas são consideradas também no modelo de Van der Waals. Mas, nós já sabemos lá do modelo de Lennard Jones, nós temos a energia potencial versus distância interatômica. Nós sabemos que a energia potencial total varia dessa forma. E, claro, existe um ponto onde a energia atinge uma energia mínima e vai existir também uma distância mínima de energia, relativa a essa energia, que vai possuir uma situação de equilíbrio. Então, nós vamos considerar duas situações. Uma situação em que σ maior que R, quer dizer, σ nada mais é do que a distância interatômica ou intermolecular na posição em que a energia torna-se energia estável e também na situação em que R é maior do que σ. Aqui, a gente vai ultrapassar a... Nossa, está a mesma coisa, né? Quer dizer isso? σ menor do que R, de que as partículas vão ultrapassar a distância mínima para que haja o posto de potencial. Então, nós vamos ter duas situações. A molécula se aproxima, terá as forças atrativas por conta das interações intermoleculares, mas quando aproxima demais essas partículas gasosas, vai haver um disparo de energia e aí vai ocorrer repulsão. Então, esse fator, ele é, de forma calculada, aproximadamente igual a A sobre V². Lembrando que esse V barra é justamente o volume molar e A é esse termo de interações intermoleculares. Então, tanto o valor de B quanto o valor de A são valores tabelados. E como é que a gente mede isso ou como a gente aplica isso dentro do modelo de Van der Waals? Basta que façamos as seguintes alterações. Como as interações intermoleculares, como nós vimos lá no começo da aula, as condições de contorno do modelo de Van der Waals, como as interações intermoleculares permitem uma desaceleração da molécula e, consequentemente, a diminuição da sua pressão, o termo de atrações ou interações intermoleculares vai diminuir a pressão do gás. Portanto, o termo A sobre V², ele é negativo. Idem também para o volume. Como o volume efetivo é igual ao volume ideal menos o covolume dessas partículas desses gases, o volume efetivo vai ser um volume menor do que o volume de um gás ideal. E, assim, a gente consegue determinar de uma forma um tanto simples, simples, né? A equação, a correção de Van der Waals da equação de Clapeyron. Então, utilizando as unidades do SI, a unidade A, ela tem unidades Pascal, metro a sexta mol a menos 2 e B, 10 a menos 6 metros cúbicos por mol. Então, vamos aqui fazer uma aplicação do modelo de Van der Waals. Então, vamos imaginar que tem aí o gás SO2. Nós temos 3 mols de gás SO2 ocupando 10 litros dentro do recipiente a 15 atm. Então, qual a temperatura desse gás nesse recipiente? Então, o que é que nós temos? Além dos dados normais que nós temos para qualquer questão envolvendo gases, nós temos também os termos de A e termos de B. Eu mostrei para vocês que nesse I, a gente pode colocar Pascal com M por metro a sexta, porque 1 atm é igual a 10 à quinta Pascal. E 1 Pascal por metro cúbico é justamente 1 J, que é a unidade de trabalho. Então, quais são os detalhes que a gente precisa prestar atenção? Olhar justamente qual a unidade de pressão e qual a unidade de volume. Aqui nós temos a atm litro, então o valor de R que nós vamos utilizar é 0,082 atm litro mol K. Não percam tempo, não percam tempo com correção de unidades, porque ou virar a atm ou virar Pascal. Então, acho que não vai passar disso. Mas caso seja necessário, lembre-se sempre das correlações da unidade. Então, nós temos 3 mols de gás SO2, nós temos um volume de 10 litros. E uma pressão de 15 atm. Eu tenho o valor de A, que é 6,71 atm litro quadrado mol menos 1. E nós temos, em B, nós temos 0,0564 litro por mol. E uma falta de encontrar a temperatura. Então, a primeira coisa a fazer é sempre encontrar o volume molar. Então, o volume molar é o volume de um gás dividido pelo seu número de mols. Então, o volume molar é 10, dividido pelo número de mols é 3. 10 por 3 é a dívida periódica, né? 3,33 litros. A segunda coisa a fazer é aplicar diretamente a equação de Van der Waals. P é igual a RT, V menos B, menos A sobre V ao quadrado. Então, a pressão eu tenho, que é 15 atm. R eu sei, 0,082 vezes T, que eu estou procurando. O volume molar é 3,33 menos o valor de B, 0,0564, menos o valor de A, 6,71, dividido por 3,33 ao quadrado. Então, 3,33 menos 0,0564 vezes 15. Então, nós temos 4,91 vezes 10, a primeira, igual a 0,082 T, menos 3,33 ao quadrado. Então, 6,71 dividido pela resposta, 0,605. E aí, a temperatura que sobrar vai ser quem? É 4,91 na área da primeira, mais a resposta dividido por 0,082, que aí vai ser aproximadamente igual a 606,2 Kelvin. Lembre-se que nós estamos falando sempre de temperatura Kelvin. Então, preste sempre atenção nesse detalhe. Se vocês fizerem com grau Celsius, vai dar errado, porque todas as unidades no SI são calibradas para Kelvin, certo? Dúvidas até aqui, gente? Alguma pergunta, alguma coisa? Por favor, falem aí. Muito bem, então, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Agora, vamos verificar com mais detalhes o fator de compressibilidade. Como nós vimos na aula passada, o fator de compressibilidade nada mais é do que uma grandeza dimensional que vai dizer para a gente qual vai ser a tendência de um determinado gás. Então, como é que a gente sabe disso? Basta que a gente divida o volume de um dado gás pelo seu volume, considerando de forma ideal. Como, dentro de um gás ideal, PV é igual a RT, lembrando que se V barra é V molar, está dividindo o volume justamente na equação de Clapeyteron, eu posso substituir V ideal, isolando V, claro que aqui é D. Então, V e D é igual a RT sobre P. Então, quando eu divido V sobre V ideal, eu tenho PV sobre RP. Quando a gente faz a substituição pelo modelo de Van der Waals, nós obtemos essa expressão aqui. E aí, nós vamos colocar em termos em função do volume. Então, quando a gente obtém essa expressão Z, que é o fator de compressibilidade, nós vamos ter que... Nós vamos ter um valor dependente do covolume e um valor dependente das atrações intermoleculares. Eu quis passar essas etapas para a redução dessa equação, porque senão ia ficar uma calculeira muito chata. Então, vocês podem fazer isso. Acho que fica interessante para vocês entenderem de onde saem essas coisas. Mas não é nada que seja do outro mundo. Basta dividir essa expressão por V e aí eu obtenho essa expressão aqui. Então, vamos aqui aplicar as condições de contorno, quer dizer, as condições iniciais do experimento. Então, vamos considerar primeiramente uma condição ideal. Então, o que quer dizer uma condição ideal? Isso quer dizer que para qualquer temperatura e pressões abaixo de zero, o gás vai se comportar idealmente. E aí, a gente aplica um limite, a gente vai tender a função de Z, a pressão... É melhor dizendo, nós vamos tender a função Z numa pressão tendendo a zero. Alguém fala alguma coisa... Ah, foi uma vírgula, tudo bem. Foi bater a mão no teclado, né? Tranquilo. Então, olha só. Então, voltando. Como eu ia dizendo, a gente vai passar o limite da função Z quando a pressão tende a zero. E, nesse caso da idealidade, o que vai ocorrer é que essa divisão do covolume de uma partícula gasosa vai ser muito pequena, tal que 1 menos B sobre V vai ser exatamente 1. E aí, eu consigo resumir, eu consigo simplificar a equação em Z em termos de série. E aí, eu consigo obter uma expansão. Mais uma vez, eu preferi pular as etapas que vocês encontram nisso do Z de Escoquim. Então, você vai utilizar uma série de Taylor para você expandir uma série. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente quer obter precisão. Então, vocês devem lembrar lá da química fundamental sobre exatidão e precisão. Então, dependendo do experimento que eu estiver realizando e precisar de um número muito mais preciso, eu vou expandindo qualquer tipo de série que seja dependente das grandezas experimentais. Não somente de A e B, mas também de temperatura e, no nosso caso aqui, o volume molar. Então, eu consigo adicionar em algumas casas decimais, duas ou três, mas a partir da, se eu não me engano, da segunda potência, praticamente eu não tenho um ganho expressivo de precisão, porque os valores vão estar tendendo a 10 a menos 3, 10 a menos 4, menos do que 0,01% do experimento. Então, normalmente, se recomenda que você expanda os termos até a segunda potência. Então, nós temos aqui uma série em Taylor, da função fator de compressibilidade, dependendo de volume, temperatura de A e de B. Mais uma vez, como a condição inicial é um gás ideal, a gente pode tender o volume molar a um volume molar ideal e a gente sabe quanto é que vale isso, RT sobre T. Aliás, P sobre RT. E aí, quando a gente substitui dentro da expressão do fator de compressibilidade, nós temos também uma reorganização de Z em termos, agora, de P. Muito bem. Como o fator de compressibilidade está ligado à pressão, como é visto aí na série expandida de Z, então, nada mais justo que a gente observe como que, num processo isotérmico, onde a temperatura se mantém constante, como que a pressão vai variar em termos de Z. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma derivada de Z em função de P. Por que isso? Eu quero examinar como é que a função vai se comportar em função da pressão. E aí, eu derivo, normalmente, essa expressão. Mais uma vez, nós temos as derivadas das potências. E, finalmente, como a gente não precisa de muita, de uma expansão em série muito larga, basta, então, que a gente considere a primeira, essa primeira etapa aqui. Por que? Já a partir da segunda, como nós estamos falando de 0,01%, então, imagine que a derivada desse número vai dar aí 10 elevado a menos 4, né? Então, a precisão vai ser menor ainda. E não vai ser um ganho real para o nosso experimento. E aí, o que vai acontecer é, nós vamos utilizar somente o primeiro termo, de DZDP a T constante. E, se nós temos uma T constante, nós temos o quê? Nós temos uma curva isotérmica. Porque eu quero observar como o fator de compressibilidade varia com a pressão quando a temperatura for constante. E aí, como se trata de uma função, como é que eu faço para saber se uma função, como é que se comporta a tangente de uma curva em derivada? Basta que eu iguale a zero. E aí, quando eu igualo a zero, eu obtenho essa expressão. 1 sobre RT que multiplica B menos A sobre RT igual a zero. Mas, nós sabemos que nós não estamos numa temperatura igual a zero. Nós não estamos no zero absoluto. Então, necessariamente, o valor de T é diferente de zero. Se T é diferente de zero, então, o que vai ser igual a zero? Vai ser justamente essa expressão aqui. B menos A sobre RT. Essa sim, que será igual a zero. Então, vamos analisar essas condições. Então, se eu tenho B menos A sobre RT maior que zero, eu estou com B maior do que A sobre RT. Então, lembrando, B é o covolume e A é A, o fator de interação intermolecular. Quer dizer, o volume da molécula está se sobrepondo às interações intermoleculares. Então, o que vai acontecer? Pode ter um efeito ou de expansão muito rápida, porque a expansão do gás vai depender somente do seu tamanho e as interações intermoleculares não vão interferir na expansão desse gás. Quando nós temos o termo igual a zero, isso quer dizer o quê? Que eu estou justamente na temperatura na qual eu tenho exatamente a temperatura relativa à interação intermolecular, ao covolume e com a constante dos gases. Nós chamamos de temperatura, Tb de temperatura de Boyle. Por que isso? Porque na temperatura de Boyle, se vocês observarem bem, aqui é uma curva de gás nitrogênio. Então, observem essa curva aqui. Se eu consigo sublinhar ela. Então, essa curva aqui em 624 Kelvin quer dizer para a gente o quê? Quer dizer para a gente uma situação na qual, dentro de um intervalo de pressão, eu consigo ter aí um valor de Z aproximadamente próximo de 1. Então, quer dizer que eu sei quando é que um gás vai se comportar idealmente quando eu sei a sua temperatura de Boyle, que depende de A e de B. Então, pronto. Se, na primeira situação, qual volume, o volume excluído, se sobrepor à interação intermolecular, nós podemos ter também um efeito inverso, em que as interações intermoleculares se sobrepõem ao volume, que é justamente essa terceira situação. Então, as partículas gasosas vão estar tão aproximadas, tão próximas entre si, que elas não vão conseguir escapar durante uma expansão gasosa. Então, observe que cada vez mais que eu aumento a temperatura, eu estou variando aí a forma que o Z se comporta. Quando eu resfrio um gás, quando eu abaixo a sua temperatura, eu estou aí favorecendo as interações intermoleculares. Então, quem vai determinar o comportamento de Z em função da pressão é justamente a temperatura. Então, a temperatura diz para a gente justamente a energia cinética média das moléculas, que nós vamos ver lá na teoria cinética dos gases. Então, vejam aí como é interessante. A variação da temperatura permite que você mexa nas interações, ou nas interações intermoleculares, ou no qual o volume de um gás. E isso é muito importante, porque se você tem um gráfico Z versus P, imagine que você seja um quinto que trabalha na LIT, ou na White Martins, e precise envasar gás hidrogênio. O gás hidrogênio é o menor dos gases e é dos mais leves. E ele tem uma tendência de escape muito alta. Então, como é que você já sabe, já sabendo que você tem esse problema muito sério de interações repulsivas do hidrogênio, então você diminui a temperatura, e aí você consegue envasar o gás hidrogênio, que é um gás muito perigoso, que ele expande muito rapidamente, com uma baixa temperatura e também baixa pressão. Então, os gráficos Z versus P é como se fosse para a gente uma espécie de mapa que vai guiar a gente como é que o gás vai se comportar em diferentes temperaturas. Então, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Por favor, fala aí para a gente. Muito bem. Então... Oi! Ah, sim! Vamos lá. Certo. Então, você entende que B é o qual volume e que o A é aquele fator de interação externolecular. Certo? Então, tá. Então... Veja que nós temos aqui duas características de um gás que vão se sobrepor em algum momento. Certo? Então, o que vai acontecer? Se houver um qual volume, se o efeito qual volume for maior do que das interações intermoleculares, o que vai acontecer? B vai ser maior do que A. Então, se A for menor do que B, isso quer dizer o quê? Eu tenho menos interações intermoleculares em razão do alto qual volume. Então, lembre-se o que eu falei para você. Se o qual volume é alto, então, o que significa o quê? Que as moléculas estão ultra próximas. Concorda? Por quê? Lembra lá do gráfico de Leonard Jones. Energia e distância. Então, olha só. Quando as moléculas estão muito próximas, o que acontece com a energia? Ela aumenta de forma indefinida. Se o qual volume, se as moléculas estão tão próximas a um ponto em que não existe repulsão nem dos elétrons, nem do núcleo desses gases, o que tanto está acontecendo? Na verdade, o que está acontecendo é que eu estou retirando a energia para que isso aconteça. Então, o que é para a gente retirar a energia? É justamente resfriar. Então, se eu estou aproximando essas partículas desses gases, é porque eu estou favorecendo a aproximação delas. E... Deixa eu colocar aqui... Deixa eu sair daqui... Ponte... Deixa eu ir para cá... Acho que é melhor. Então, como é que a gente conseguiria enxergar gráficos de Lennard Jones em função da temperatura? A gente poderia ver da seguinte forma. Então, vamos aqui... Vamos dizer que esse gráfico... Esse gráfico seja... Para a temperatura ambiente... Então, está aqui um escarro, né? Ambiente. E aí, eu vou colocar... 100 Kelvin, por exemplo. Então, vai acontecer algo mais ou menos assim. Certo? Então, vamos aqui fixar... Uma distância. Vamos dizer que a distância seja essa daqui. Então... Eu tenho essas duas energias aqui. Então, significa dizer o quê? Que eu estou aproximando muito... Lembre-se que aqui a escala não está sendo obedecida. Então, na verdade... Nós estamos aproximando muito, 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 muito... Essas partículas, né? Então... Nós estamos na mesma situação. Nós temos duas partículas assim. Então, deixa eu apontar uma aqui de laranja... Para representar... Temperatura ambiente... Temperatura ambiente... E... Puxa aqui para 100 Kelvin. Então, o que acontece se a gente olhar... Para a temperatura ambiente? Então, o que está acontecendo é que a energia começa a disparar. Por quê? Como eu estou atingindo... Já estou me aproximando dos núcleos, né? Ainda não do núcleo, mas da eletrosfera. Então, o que vai acontecer é que os elétrons de valência dessas partículas vão começar a se repelir. Então, nós temos o quê? Qual o fator de repulsão ou de atração? É justamente o A. Então, aqui... Lembre-se que nós temos também o covolume, né? Que aqui está implícito. Então, A se sobrepõe... A B por repulsão. Por isso que a energia vai começar a disparar, vai começar a aumentar. Já a 100 Kelvin, o que vai acontecer? Ainda que os elétrons estejam na eletrosfera, nas suas órbitas, nas suas órbitas quânticas, o que vai acontecer é que a repulsão vai ser minimizada porque eu removi a energia, essa energia que existe na temperatura ambiente, justamente para compensar essa repulsão. Então, o que é que nós queremos dizer com isso? Se B se sobrepõe a A... Sobrepõe... Sobrepõe a A... Para não confundir. Como B se sobrepõe a A, assim quer dizer que eu estou muito... Eu tenho duas partículas gasosas muito próximas. Então, na verdade, eu tenho... A repulsão diminuída e, por conta da diminuição da repulsão, aquele fator de energia que causaria aquela disrupção justamente quando o R se aproxima de zero, ou seja, quando eu estou sobrepondo essas partículas, vai ser diminuída por conta da diminuição da pressão. Então, por isso que eu digo, por isso que se diz, então, nós temos, em certas situações, a repulsão ou a atração vai se sobrepôar ao qual volume, porque as moléculas vão estar próximas, mas haverá uma situação em que, mesmo que as partículas estejam próximas, a energia potencial não vai aumentar, e essa energia que seria aumentada, ela foi removida justamente por conta da diminuição de temperatura. Então, se não há repulsão, então eu posso aproximar essas moléculas. Certo? Entendido? Pronto. Mais alguma coisa, gente? Podemos continuar? Eu imagino que isso seja um conteúdo um tanto quanto abstrato, mas é mesmo, porque você acaba tendo que forçar um tanto a imaginação, mas acho que dá para a gente ir. Mas se vocês vão continuar sem entender, por favor, me avisem, tá? Então, vamos lá continuar. Muito bem. Se nós temos, nesse caso, se nós temos aí a predominância ou das forças de interação ou do qual volume de uma partícula, e quem determina isso é justamente a temperatura, nós temos aqui algumas situações interessantes. Nós temos que a temperatura decresce nesse sentido. T, D, 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 Cresce. Então, T vai diminuindo de cima para baixo. Então, nós estamos observando aqui muitas isotermas e essas isotermas são isotermas de um gás. Então, nós temos que T3 corresponde justamente à isoterma de um gás ideal, em que ela é completamente contínua e não tem nenhuma interrupção. Ocorre que, em uma data de temperatura, vai ocorrer uma certa deformidade na isoterma de Tc. Então, o que vai ocorrer é que aqui vai formar o que nós chamamos de temperatura crítica. Então, a temperatura crítica vai ser uma situação experimental na qual a gente não consegue distinguir qual fase o sistema está. Então, quer dizer que vai existir uma temperatura, e nós vamos ver também pressão e volume, que, se um gás atingir esses determinados valores, ele não vai ter fase definida. Então, vai ser uma fase só. Mas, o que acontece se eu diminuir mais a temperatura, o que vai ocorrer é essa formação desse gráfico. Então, o que significa dizer na prática? Então, significa dizer que nós temos um pistão, então, por conta, então, lembrando que aqui, nós temos aqui a expansão do gás de baixo para cima, no eixo Y, que é a pressão. Então, para cima, nós temos a expansão, para baixo, nós temos compressão, olhando para a pressão, tá? Então, se o volume aumenta, nós temos uma expansão, e, quando o volume diminui, nós temos uma compressão. Então, o que acontece quando o gás se comprime? O que vai acontecer? Isso vai ser uma constante dentro da termodinâmica. O que vai acontecer é que as partículas gasosas compõem o sistema gasoso, ele vai começar a interagir fortemente entre si e vai ocorrer formação de fases, né? Vai formar uma fase líquida e vai haver condensação também por sobre o pistão. E também eu vou ter vapor sobre o líquido. E, por conta disso, eu tenho essas variações, eu tenho essas variações na isoterma. Se a gente olhar puramente pela matemática, o que a gente observa? A gente está observando que forma aqui como se fosse uma função cúbica, né? Então, seria uma função do tipo Y, X menos X zero elevado ao cubo. Então, a gente pode, pensando nas condições experimentais, na formação de fases, e na etapa anterior, que é a temperatura crítica, a gente consegue fazer um modelo matemático determinando como que a gente consegue calcular não somente a temperatura crítica em que as fases não são diferenciadas, mas também o volume e a pressão. Por quê? Quais são as funções de trabalho dentro de o gás? Pressão, volume e temperatura. E, assim, a gente determina uma função do tipo cúbica para que a gente consiga modelar isso. Mas vamos voltar, vamos falar mais sobre o estado crítico. Quando a gente fala do estado crítico, nós estamos falando de uma situação tal de um limiar energético muito tênue. Então, qualquer mariação de pressão, temperatura ou de volume faz a gente perder esse estado crítico. e aí forma-se uma fase definida. Então, dentro desse contexto, a gente fala do termo meta. Meta é estabilidade. Porque meta é uma palavra, se eu não me engano, em latim que diz respeito... Latim não, grego. Grego diz respeito a além. Além, diferente ou coisa do tipo. Então, imagina você fazendo uma revisão bibliográfica, você utiliza metadados. São dados que já existem publicados e você vai tratados. Então, a metaestabilidade é quando você tem informação de outras fases a partir de uma fase que ela é completamente instável. Então, essa metadestabilidade é um limiar do equilíbrio de fases. Nós vamos ver isso que tem lá no equilíbrio de fases. Nós vamos ver que isso tem um fundamento termodinâmico e tem a ver com a entropia das fases. Sendo assim, as interações termoleculares, elas são, como não deveria deixar de ser, determinantes da formação da fase. Então, a gente viu que nos estados físicos sólidos do líquido e gasoso, nós temos aí uma diferença muito grande entre as interações termoleculares. E isso faz toda a diferença na formação de fases. E aí, quando um sistema crítico, dentro dessa metaestabilidade, nós não conseguimos enxergar uma diferença entre líquido e vapor no equilíbrio, a gente diz que o sistema atingiu o estado crítico. E aqui eu inserido também o estado sólido, porque nós temos também a variação de temperatura. Nós vamos ver, mais uma vez, no equilíbrio de fases, na equação de Clausius-Clapeyron, nós vamos ver que, não somente a pressão e a temperatura, não somente, perdão, não somente a temperatura, mas também a pressão influencia no diagrama de fases, na formação das fases também. Então, nós temos também pressão e volume de temperatura críticos. E para explicar experimentalmente, vamos aqui observar um vídeo que eu achei muito interessante sobre o estado crítico. Então, vamos olhar para cá. Every substance has a critical temperature and a critical pressure. When a substance is subjected to temperature and pressure that both exceed these critical values, it enters what is called a supercritical state. Any pure substance can exist in three phases, can be a solid, a liquid or a gas. We can show these phases using a temperature-pressure diagram called the PT diagram. This graph shows the location of the different phases of a pure substance in relation to pressure and temperature with pressure P on the vertical axis and the temperature T on the horizontal axis. The three phases are separated from each other by so-called separation lines. We have the sublimation line, which divides the solid and the vapor phase. The sublimation line ends at the triple point, which is the point where all three phases coexist. There is a melting line between the solid and the liquid phase and the vaporization line between the liquid and the gas phase. The vaporization line ends in the critical point. The temperature on this point is called the critical temperature and usually gets designated the symbol TCR. The critical pressure has the symbol PCR. These values, together with the critical density, are characteristic for each substance. With pressure and temperature that exceed the critical values, the substance will become supercritical and the differences between the liquid and the gas phase disappear. Let's see how this works in practice. For this experiment, we made our own pressure tank. It has a thermometer, a pressure meter and a pressure relief valve. We also have some dry ice, which is carbon dioxide in the solid phase, a heating plate and the heating base. We put some dry ice into the tank and seal the tank. As the pressure tank is completely sealed, the pressure builds. The dry ice starts at a low temperature, but with the rising pressure, it soon turns into a saturated liquid vapor mixture at about 40 bar and 5 degrees Celsius. By applying heat to the tank, we increase the pressure and temperature towards the critical point at constant volume. CO2 has a critical temperature of 31.25 degrees Celsius and a critical absolute pressure of 73.9 bar. So we want to heat up the carbon dioxide to its critical temperature and because the volume of the tank is constant, we can also build up the pressure. As the pressure and temperature reach the critical point, the distinction between the liquid and gaseous carbon dioxide becomes less visible and eventually disappears. The phase boundary between the liquid and the gas vanishes. The CO2 is now in a supercritical state. To return to a state below the critical point, we will cool the carbon dioxide and make it reappear in the saturated liquid vapor mixture. By removing the heating plate and then adding dry ice on the aluminum cylinder, we can observe that the liquid vapor interface suddenly reappears as the temperature decreases. We have returned to the saturated liquid vapor mixture. Supercritical CO2 is used in a variety of applications, for example, to remove caffeine from coffee beans. Muito bem. Então vejam que no equilíbrio fase no equilíbrio de fase a gente tem aí um termogênico bem interessante. Então, é isso que vai acontecer quando nós temos aí um estado crítico. Então, nessas isotermas de Van der Waals, a pressão que vai corresponder ao equilíbrio de fase do liquid vapor vai ser 3. Então, vamos ter uma digitação. Quando a gente considera a pressão no equilíbrio de fase, aqui nós temos uma fase em líquido vapor, então vai ocorrer que quando a gente traça uma perpendicular aqui em relação ao eixo Y, ela vai cruzar 3 pontos. Aqui, aqui e aqui. Como esses 3 volumes são volumes molares, porque tem um equilíbrio com o líquido vapor e também nós estamos considerando um gás de Van der Waals, a pergunta é como que os fatores de Van der Waals, A e B, interações intermoleculares e com o volume, vão influenciar nessas isotermas de gases reais? Lembrando que nós estamos falando de gases reais porque nós estamos fugindo da idealidade, nós estamos diminuindo a temperatura e nós estamos sobrepondo as forças atrativas sobre as moléculas do gás. Então, como eu tinha dito para vocês, não somente Tc mais T2 lembram uma função cúbica, uma função de terceiro grau e que, particularmente, na isoterma Tc nós temos uma função cúbica com raízes iguais. Se vocês lembrarem, quando nós temos uma função que passa exatamente pelo x, pelo zero, pela origem do gráfico, nós temos que as raízes são iguais. Então, quando P ou na pressão corresponder a pressão crítica, nós temos também uma temperatura crítica associada. E aí, como a gente tinha falado antes, nós vamos fazer uma modelagem utilizando uma função cúbica. Então, nós temos V'', V'', e V'', que são os volumes que a gente mediu dentro do equilíbrio líquido-vapor. Observem que, quando nós estamos na situação de temperatura crítica, não existe vapor, não existe fase, não existe fase definida, melhor dizendo. Então, nós consideramos que esses três volumes molares correspondem exatamente ao volume crítico. E aí, a gente reduz bastante o nosso modelo para um modelo quase simétrico. É quase simétrico porque é uma função ímpar. Então, elevar o cubo, nós temos uma função ímpar. cunha. Então, no final das contas, o que é que nós temos? O volume molar menos o volume crítico elevado ao cubo igual a zero. E aí, a gente faz mais uma matemática algébrica aqui, a gente substitui a equação de Van der Waals dentro daquela expressão e aí a gente vai separar os termos em formas de volume. E aí, primeiramente, a gente vai desenvolver esse polinômio e também a gente vai fazer um termo comparativo com a equação de Van der Waals. Por que fica V ao cubo? Porque, se vocês lembrarem, quando nós temos a equação de Van der Waals em função da pressão, nós temos V de um lado e V de ao quadrado também no outro lado. Então, em algum momento, quando fizermos o produto desses valores, nós vamos ter V ao cubo. E, claro, como se trata de uma função pública, nós vamos ter também termos quadráticos e termos lineares e termos independentes, que é isso que a gente quer ver quando a gente desenvolveu aquele polinômio anterior. E aí, o que nós obtemos? V ao cubo menos Vc V ao quadrado mais V ao quadrado Cv menos V ao cubo igual a zero. E aí, a gente faz a comparação membro a membro e a gente determina quem é quem está determinando Vc, melhor dizendo, qual a dependência do volume crítico com a pressão temperatura, o qual o volume ou o valor de ar. Então, observe que nós fizemos um desenvolvimento da equação de Van der Waals, comparamos com o polinômio que nós fixamos no estado crítico e ao final das contas nós obtivemos dependências do volume crítico com temperatura, pressão, críticos e os termos A e B da equação de Van der Waals. Quando a gente reorganiza essas variáveis, no final das contas nós temos essas três coisas aqui. Então, como a gente viu, a função, melhor dizendo, o estado crítico representa aquela situação em que não há diferenciação entre líquido e vapor ou, em uma forma muito mais ampla, não há diferença de fases. Então, quem vai ditar em termos de isotermas, de isotermas não, de modelo de Van der Waals, quem vai dizer para a gente qual vai ser as grandezas de pressão ou de temperatura críticos? O volume está associado evidentemente ao qual o volume? ao volume excluído da molécula. A pressão crítica vai estar associada não somente ao qual o volume, mas também às forças atrativas ou repulsivas da equação de Van der Waals. Então, quer dizer, lembra, lembre aí do que nós falamos inicialmente sobre o modelo de Van der Waals. Com duas partículas cruzem entre si, se fosse um gás ideal, não se perceberiam, mas, como nós estamos considerando o gás de Van der Waals, ela vai ter um momento que vai ter uma desaceleração por conta dessas interações intermoleculares. E, claro, dependendo da posição, nós temos também influência do qual volume. E a temperatura crítica também vai depender de A e de B. Nós vamos ver na teoria cinética dos gases que pressão e temperatura a gente consegue colocar em termos de energia cinética média. e aí a gente consegue entender melhor, aplicando também a equação de Van der Waals, a gente consegue entender melhor como que o modelo cinético se comporta nessa condição. Está certo? Também a gente consegue observar a recíproca. Se a gente consegue ir no sentido da pressão e observar quem depende de quem, do contrário, também a gente consegue observar essas mesmas defendências. Então, quais são as dependências de A e B dentro das isotermas de Van der Waals? O qual volume vai depender da temperatura e pressão críticos? E o termo de interações intermoleculares depende tanto da temperatura crítica quanto da pressão crítica. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Por favor, faça aí para nós. o estudo de gases é um tanto quanto abstrato, mas se a gente não dá certo. Então, vamos a continuar. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem interromper. Então, vamos aqui. A água possui as seguintes constantes críticas. Temos aí temperatura crítica, pressão crítica e volume crítico. Calcule os valores de A e B e R correspondentes utilizando a equação de Van der Waals. Considerando o valor de R como sendo 8,314 de A e R por mol, o que a gente pode concluir? Veja que essa questão, ela, na verdade, está fazendo teste com a medida das equações. Então, eu não lembro de qual aqui é a equação de temperatura. Então, vamos colocar Vc A sobre 27 e a temperatura todos críticos 8 sobre 27 e R 8 sobre 27 e R e R Então, a ideia aqui da questão é comparar os valores de A e B dessas substâncias. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o valor de B da água. Então, quem é o B de água? Vc sobre 3. Qual o volume crítico da água? 0,0566 vezes 10 a menos 6 dividido por 3. 5,666 vezes 10 a menos 8 m³ por 1. Veja que as unidades sempre são coerentes, certo? O valor de A quem vai ser? Pode ser tanto via pressão crítica quanto temperatura crítica. vamos aqui utilizar a pressão crítica. Então, A vai ser igual a quem? 27 pressão crítica vezes B². E aí? 27 vezes pc 22,1 vezes 10 a sexta que nós estamos em megapascal vezes B² que é nosso B² 5,666 vezes 10 a menos 8. Então, não precisei mudar as unidades porque Pascal envolve metro e aí nós temos no qual volume o metro público. Então, a gente não precisa fazer conversão de unidades. Então, vezes aliás, ao quadrado, né? Resposta ao quadrado vezes 27 vezes 2,1 elevado à sexta. Então, nós temos valor de A. Professor, quando você fez a divisão ali do B, o 0,0566 dividido por 3 dava 0,018 no décimo periagem. Mas também, olha o que é que eu fiz. Eu fiz. Só botei e saiu. como diz a minha mãe cabeça de manga jordão. Aqui de novo. É 6,372 vezes 10 a menos 7. Não é isso? 6,372 vezes 10 a menos 7. Aqui deu 1,88 vezes 10 a menos 8. Ah, é? Será que eu dormi no ponto? Ou talvez eu dormi no ponto. Não, não. E é um problema entre o microfone e a cadeira. Tá vendo? Tá. então, 1,89 não arredondar esse negócio vezes 10 a menos 8. 1,89 vezes 10 a menos 8. Agora sim. Ao quadrado vezes 27 vezes 22,1 elevado a 6. 2,1 2,4 vezes 10 a menos 7 é Pascal metro a menos 6 mol menos 1. Certo? Aliás, mol quadrado a menos 2. Então, calculamos AB. Vamos agora calcular o R. O R vai ser dependente da temperatura crítica do A e do B. Então, R vai ser igual a aqui 8 vezes 2,124 vezes 10 a menos 7. Dividido por 27 vezes TC que é a temperatura crítica. Aqui está em graus Celsius. Vamos converter para Kelvin. Então, 173 mais 3 74 34 347 14 32 56 647 que é 647 vezes o valor de B que nós calculamos que é 1,89 vezes 10 a menos 8. Então, bora fazer essa calcula aí. 647 vezes 27 vezes 1 89 elevado 8 guardando a memória 8 vezes 2.24 elevado a 7 dividido pela memória. Olha que valor bonito. 5,365 vezes 10 ao menos 3 Jouli molo por Kelvin. O negócio está certo? Está certo ou não está, meu povo? Claro que não, né? Vou conferir aqui, né? Lógico que não está certo, né, gente? Então, o que a gente consegue determinar daí? A gente observa o seguinte, que mesmo o modelo corretivo, e uma parte de uma correção, se a gente considerar em século XIX, mesmo nessas condições teóricas, né, que foram imaginadas pelo Van de Waals, né, e por isso mesmo, a gente ainda tem um desvio violento do valor de R. Porque, olha só, entre 8.31 dividido por 5.365 elevado à terceira, nós temos aí um valor gigantesco, né? Nós temos um valor de 1.600 vezes de diferença, um valor aí brutal, né? Eu acho que deve ter saído alguma conta errada por aqui, porque eu lembro quando eu fiz esses exercícios no semestre passado, não dava esse valor tão alto assim. mais eu acho que eu devo ter errado ali na temperatura que ela será? Mais 6.64 opa mais 3.74 não tá certo mais 3.31 então eu tenho um valor elevado a 9.8 vezes 27 vou ter aqui na resposta 2.1 1,2,4 elevado a 9.7 é bom depois eu vou verificar essas contas mas eu sei que não vai dar o valor de 8.31 vai dar um valor bem diferente certo? Então vejam que mesmo com as correções que são propostas dentro de um modelo seja lá qual for você precisa sim ter a validação experimental se esse valor se essas correções podem ser ou não verificáveis, né? isso é uma coisa muito comum dentro da modelagem modelagem como um todo modelagem matemática modelagem física modelagem química você utiliza um valor que já é bem estabelecido e você vai ser seu valor de referência quanto mais próximo mais distante estiver mais certo mais errado vai te dar o seu modelo então como eu ia dizendo apesar do modelo de Van der Waals já permitir um grande desenvolvimento do comportamento real dos gases ainda é insuficiente para explicar o estado crítico sendo assim Van der Waals introduziu baseado no próprio modelo dele o modelo de grandeza reduzida que nada mais é do que a divisão entre grandezas experimentais então o que é que nós vamos ter? nós vamos ter valores que são adimensionais e sendo adimensionais isso fica muito fácil e fica muito cômodo para que a gente consiga analisar muito melhor experimentalmente falando os dados experimentais e aí vocês vão ver uma coisa muito interessante daqui a pouco e aí quais são essas grandezas que serão reduzidas serão pressão volume e temperatura que também são chamados de temperatura volume e pressão reduzidos e aí esse conceito ele vai ser baseado no fator de compressibilidade porque já que Z é V sobre V ideal qual é a nossa referência dentro do fator de compressibilidade? é justamente o volume molar melhor melhor dizendo o volume molar ideal e aí sendo assim quando a gente faz isso a gente está considerando que sob a mesma pressão e temperatura reduzidos os gases vão possuir o mesmo fator de compressibilidade então olha só que curioso nós obtemos o valor de B de A e de R e vamos utilizar aqui a equação de Van der Waals Van der Waals que a gente já viu no começo da aula então vamos substituir todo mundo dentro dessa equação e é o que a gente vai obter a gente vai obter separando os termos nós vamos ter justamente esse cara aqui a pressão sobre a pressão crítica esse cara aqui a temperatura pela temperatura crítica e esses dois caras aqui o volume pelo volume crítico ao quadrado eu acho que aqui está errado só um errinho aqui de potência deixa eu arrumar aqui rapidinho aí então nós temos nossa ficou feio esse negócio né então o que é que nós temos nós temos a razão entre as pressões razão entre as temperaturas e a razão entre os volumes e aí a gente vai substituir por pi pelas pressões pressão pela pressão crítica tal pela temperatura pela divisão da temperatura com a temperatura crítica e fi o volume dividido pelo volume crítico né cada um representa a pressão temperatura e o volume crítico e aí quando a gente substitui nós temos exatamente esse tipo de equação nós temos a equação de ronda wals só que agora em termos de pressões volumes e temperaturas reduzidos então olha só que curioso como não tem nenhuma constante ou grandeza característica da natureza do gás né qualquer um deles pode ser descrito a partir dessa equação que é justamente a lei dos estácios correspondentes portanto essa lei vai definir que uma grandeza reduzida é função de duas outras grandezas reduzidas e aí olha só que coisa doida né nós temos aqui um gráfico do fator de compressibilidade pela pressão reduzida lembrando que pressão reduzida é a pressão pela pressão crítica e aqui nós obtemos vários isotermos né isso aqui são isotermos de temperaturas críticas então a gente consegue encaixar várias moléculas que aparentemente teriam naturezas distintas mas que em função de Z elas vão simplesmente se agrupar então olha só então como diz um professor de matemática trianglin é o metano o metano é o CH4 a gente já viu que essa molécula é uma molécula apolar né por se tratar de um hidrocarboneto então o metano ele está do lado do nitrogênio extremo para baixo que o gás nitrogênio também é apolar mas tem uma característica reativa um pouco maior do que o metano pior ainda nós temos o dióxido de carbono né CO2 que é uma molécula apesar de ser uma molécula com dipolos é uma molécula apolar porque o seu momento polar é igual a zero mas observe os tipos de diferentes os diferentes tipos de interações intermoleculares que nós temos aqui a gente conseguiu colocar numa única curva moléculas apolares como metano e nitrogênio como CO2 e também por que não colocar a água aqui a água que é simplesmente a molécula mais esquisita da química né então com diferentes interações intermoleculares ainda assim a gente consegue juntar todo mundo dentro de uma mesma curva e isso é muito muito bonito e utilizando o conceito simples nada mais é do que dividir uma pressão e temperaturas que são medidas experimentais também por pressão e volume e temperaturas críticos que são experimentais mas são valores constantes e bem definidos para qualquer substância vapor no estado líquido ou no estado gasoso né então a lei dos estados correspondentes permite que você ganhe muito tempo e você consiga trabalhar muito bem os gases sem se preocupar com o modelo X ou Y então olha só um cilindro comercial de gás tem 6,91 metros cúbicos de volume a 15,18 megapascal a 21 graus celsius a temperatura e a pressão crítica dos gás são essencialmente essas aí determine pi e tal né ou seja a pressão crítica e a temperatura crítica nessas condições procura também a quantidade de mols desse gás nessas condições então olha só pressão crítica é a pressão medida pela pressão crítica então 15,18 vezes 10 a sexta pascal lembre-se que todo mundo tem que estar na mesma unidade dividido por 50,1 atm mas eu sei que um atm utilizando aqui uma anotação de anágio dimensional um atm possui aproximadamente 10 a quinta pascal é que quando a gente fizer essa conta atm vai embora com atm pascal vai embora com pascal 10 a quinta vai embora com 10 a sexta sobra 10 então sobra 151,8 dividido por 50,1 e aí quando a gente fizer essa conta nós temos um valor de temperatura de pressão crítica igual a 3,03 ponto lembrando que isso é uma quantidade adimensional temperatura crítica temperatura medida pela temperatura crítica melhor dizendo temperatura reduzida temperatura dividida pela temperatura crítica lembre-se que todo mundo tem que estar em Kelvin então essa aqui é a crítica então menos 118 menos 118.4 mais 273 154,6 21 mais 273 294 e aí quando a gente divide um por outro dividido por 154,6 1,90 então nós temos o número de mols que a gente pode considerar nós temos pressão volume temperatura e aí o que a gente faz então nós temos o diagrama Z contra P e aí o que a gente vai fazer já que a gente encontrou que a temperatura crítica é 1,90 nós vamos aqui no gráfico verificar mais ou menos aonde fica 1 sobre 90 então 1 sobre 90 fica mais ou menos aqui certo então braço bom muito bem determinamos que a temperatura reduzida é 1,90 a gente achou exotérmico vamos dizer que nós achamos e aí vamos aqui olhar para pressão crítica pressão crítica que é 3,03 então 3,03 é praticamente 3 então vamos aqui subir e até chegar aqui então o que eu estou fazendo estou fazendo o que com a pressão reduzida eu acho a isoterma reduzida para achar o que o valor do fator de compressibilidade e aí quando eu faço o rebote para o eixo y eu acho o que z igual a pv sobre rt então o z vai ser igual a 0,9 que é igual a pv sobre rt lembrando que é sempre um volume molar então o que nós vamos ter pv sobre n rt é igual a 0,9 e aí quando a gente isola o n a gente tem o que pv dividido por 0,9 rt então a pressão eu tenho é 15,18 vezes 10 a sexta o volume eu tenho 6, nossa vou repetir aqui 15,18 vezes 10 a sexta vezes 6,91 dividido por 0,9 vezes valor de r pascal metro cúbico 8,31 vezes a temperatura 21 graus e a gente já sabe que é 294 então fazendo essa conta nós temos o que 0,9 vezes 8,31 vezes 294 15,18 elevado a sexta dividido pela resposta 6,91 dividido pela resposta então nós temos aí olha só que interessante 0,1 melhor dizendo 1 vezes 10 a menos 3 mol de gás então vejo que tanto a pressão como a temperatura reduzidos permite que a gente determine não somente qual é a curva correspondente a um dado um dado fator de compressibilidade como também a gente consegue determinar o número de mols dessa substância com cálculos relativamente mais simples do que utilizar a equação de um de dúvidas professor oi você pode repetir esse finalzinho da conta pra mim por favor você fala de onde da pra achar o número de mols ah sim pois não então o que a gente fez deixa eu copiar esse gráfico slide maior muito bem o que é que nós temos aqui nós temos os fatores de compressibilidade medidos versus pressão reduzida então a primeira coisa que a gente fez a gente calculou cálculo de temperatura reduzida por que isso? eu quero saber qual vai ser dessas curvas que vai corresponder ao gás que eu estou trabalhando então quem é a temperatura reduzida? a temperatura medida porque eu consegui medir essa temperatura com termostato pela temperatura crítica que é uma grandeza constante e aí a gente achou um valor de 1,90 então vamos imaginar que eu fui infeliz nessa questão eu não consegui achar um gráfico que conseguisse ter 1,90 mas vamos dizer que 1,90 esteja aqui beleza eu achei a curva correspondente a 1,90 dentro do diagrama reduzido a segunda coisa que a gente vai fazer é o cálculo de pi que é a pressão reduzida P sobre Pc mesma coisa a pressão aqui pode ser medida no manômetro e a pressão crítica ela é uma constante e aí a gente obteve um valor de 3,03 então a partir de agora o que é que eu faço? como eu sei o valor de 3,03 a pressão reduzida eu vou no eixo do x e eu acho aqui vamos dizer que seja 3 e aí o que é que eu faço? eu traço uma perpendicular a partir do eixo x e aí vai encostar justamente na isoterma reduzida ou na curva cujo valor de tal da temperatura reduzida seja 1,90 então tá calculei temperatura reduzida achei a curva relativa achei a pressão reduzida então consegui pegar tanto a pressão quanto a curva da temperatura reduzida aí como é que eu faço para achar o número de mols de uma substância? basta que eu faça uma correspondência desse ponto até o eixo do y mas por que o eixo do y? porque no eixo do y nós temos que z é igual a pv molar sobre rt certo? e como eu sei que o volume molar é o volume da substância pelo seu número de mols quando eu substituo dentro da equação eu tenho o que? pv sobre nrt esse valor é igual a z mas vamos voltar ao valor que eu obtive se na pressão reduzida de 3 na temperatura reduzida de 1,90 eu conseguir um valor de z certo? que é justamente esse cara aqui o valor de z é 0,9 então isso quer dizer que o que eu estou fazendo é que z é igual a 0,9 que é igual a quem? pv sobre n rt pressão eu tenho volume eu tenho constante dos gases eu sei temperatura eu tenho eu tenho o fator de compressibilidade que eu obtive dentro desse gráfico e aí falta só eu calcular o número de mols você substitui tudo aí dentro e você acha n certo? aham obrigada mais alguma coisa aí gente? mais alguma dúvida? questão? repito é é um um tanto abstrato um tanto eu acho né estou de gases um tanto difícil mas vamos que a gente já aprende junto mais alguma coisa? Luan deu pra absorver mas eu pelo menos tenho que rever umas 6 vezes é não foi só você não viu também tive que ver aí umas umas nem sei quantas vezes né muito bem mas como eu falei as aulas vão estar disponíveis aí vocês vocês aí abarquem né então gente na próxima aula nós vamos falar da teoria cinética dos gases que é um modelo relativo a mecânica a mecânica clássica considerando que a partícula do gás seja uma partícula que move linearmente no eixo x que na verdade ele vai ser aplicado para um gás ideal mas também vou mostrar pra vocês como é que se aplica num gás real num gás de Rondeolos vamos comparar os valores pressão e temperatura com o modelo de modelo modelo ideal de Guaiperon e também vamos ver algumas aplicações tá certo mais alguma coisa absorção é mais alguma dúvida questionamento por favor fala aí que a gente tira bom vou aqui para a gravação e aí Obrigado.